Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal e também uma especulação aí de uma possível nova atualização do Overwatch no futuro. E nesse momento, galera, a gente tá recebendo no PTR, que é o servidor de testes do Overwatch, o novo mapa de Junkertal, que é o mapa inspirado lá na Austrália, onde ficava a fazenda do Roadhog e etc. Já tá rolando aí bastante história sobre o mapa e hoje a Blizzard liberou um vídeo falando um pouco sobre os bastidores da criação desse novo mapa de Junkertal. Falando um pouco sobre a rainha, mostrando também um pouco da história do mapa e também sobre o ambiente, o que eles acharam, como que foi feito os sons do jogo, os sons do mapa. Então é bem interessante esse vídeo, eles mostram que eles foram numa cidade fantasma e eles pegaram tudo que podia ser enferrujado. Ele até brinca, um desenvolvedor até brinca falando que tudo que pode dar tétano eles pegaram pra fazer um barulho e como o lugar era tão calmo, eles conseguiram pegar sons muito bons pro mapa. E nesse vídeo tem uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês, que é sobre um possível novo mapa no Overwatch. No começo do vídeo eles começam explicando um pouco sobre a história de como foi criada Junkertal. Como vocês sabem, no Overwatch a gente teve a crise ômnica. Então eu vou explicar um pouco pra vocês o que aconteceu depois e o que aconteceu um pouco antes também da crise ômnica, como que foi criada aí essa crise. Vamos começar um pouco antes aí do acontecimento da crise. Então a gente tem que começar falando sobre o Omnium. O Omnium é basicamente fábricas robóticas automatizadas instaladas em locais em todo o mundo do Overwatch. Originalmente elas foram construídas pela corporação ômnica, que já foi extinta. Embora essas fábricas tenham sido eventualmente desmanteladas após a evidência de fraude corporativa, os Omnicos mais tarde reativaram por suas próprias iniciativas e lançaram ataques contra a humanidade em um conflito que seria a crise ômnica. Os robôs que eram produzidos por Omniums são conhecidos como Omnicos. Então essas fábricas que criaram Omnicos, após fraude, elas foram fechadas. Só que os Omnicos reativaram por vontade própria e criaram esse conflito gigantesco que tivemos no Overwatch. Então após essa crise ômnica, o governo da Austrália queria fazer um pouco de paz no mundo. E falou pros Omnicos que eles poderiam viver ao redor do Omnium da Austrália. Porque lá na Austrália, lá em Outback, a gente tem um Omnium australiano. Então o governo deixou que essa população toda de Omnicos vivesse em volta ali desse lugar. Só que o problema é que ali já tinha pessoas morando. Inclusive Roadhog, ele tem uma fazenda ali. Então o que aconteceu é que essas pessoas que viviam em volta, elas tiveram que ser tiradas ali perdendo as suas terras. E ninguém gosta de perder o que é seu. E foi exatamente o que aconteceu. Essas pessoas começaram a lutar contra esse Omnium australiano querendo destruí-lo. E no vídeo que a Blizzard liberou hoje, eles falaram que eles destruíram isso na forma mais caótica possível. E eles acabaram com o Omnium australiano. E foi assim que nasceu o Junkertown, o novo mapa. Porque Junkertown, ele está em cima desse Omnium que foi destruído na Austrália. Bom, e o legal é que nesse vídeo da Blizzard, eles mostraram duas fotos de como era o Omnium australiano antes de ser destruído e formado o Junkertown. A gente pode ver que é um complexo, uma fábrica muito, mas muito grande. Ela está feita em forma de cartoon, não é uma foto real com a engenharia que são criados os mapas. Mas isso aqui pode fazer a gente especular um novo mapa no Overwatch no futuro. Porque assim como vocês já sabem, a gente tem um padrão de lançamentos no Overwatch. Heróis são lançados geralmente de 4 em 4 meses e mapas de 3 em 3 meses. O último mapa que a gente teve foi agora em agosto. Então podemos ter um novo mapa agora em setembro, outubro, novembro. Em novembro eles podem lançar o novo herói e também o novo mapa. Só que muita gente vai me perguntar. White, você está especulando um novo mapa? Porém, esse Omnium australiano foi destruído para a criação do novo mapa de Junkertown. Junkertown está em cima dessa fábrica. E se eu te falar que os Omniums, as fábricas, tem no mundo todo? Eu vou te citar algumas aqui do Overwatch. A gente tem um Omnium também na Nigéria, que é o local onde eles fabricam a linha OR-15. Que foi a linha usada como padrão para fazer a oriça. Que são os robôs que estão para proteger um bunny. A gente também tem um Omnium na Rússia. E quem cuida disso é as indústrias volscaias, que fazem uma produção gigantesca para lidar com ameaças lá na Rússia. A gente tem também nos Estados Unidos o de Detroit. Então só porque foi destruído o Omnium da Austrália, não quer dizer que a gente não possa ter um mapa relacionado com uma fábrica de Omnicos. Pode ser tanto nos Estados Unidos como na Nigéria, ou também na Rússia. Então fica aí a questão. A gente tem aí uma nova possibilidade, eles até liberaram algumas imagens. E isso que faz a gente pensar que pode vir para o jogo. Porque sempre quando rola alguma evidência, assim como imagem, ou alguém falando sobre isso. A gente já fica aí pensando que pode vir para o jogo. Mas o que você acha? Você gostaria de um mapa num Omnium, numa fábrica de Omnicos? Bom, as imagens estão aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto para a gente debater junto. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo da Central. E eu me despeço de vocês agora, vendo a Mercy sendo enforcada na parede. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho